Eu acho que já foram seis e essa vai ser a sétima, mas é por aí também. Mais uma vez, o Palmeiras, a gente falando disso, inclusive, a relação da torcida está sendo tão normal, entre aspas, você ver o Palmeiras ficando em primeiro do geral, que você, no jogo agora contra o Del Valle, que é um time que a gente sabe que traz dificuldades para todos os brasileiros, sempre trouxe, o Palmeiras ganhando de 2x0, e estava rolando briga na arquibancada, porque tinha um cidadão xingando o Rony e o outro defendendo. Então você vê o momento que fica. A gente estava falando disso, acho que é um tema até muito bacana, é um tema apaixonante para mim, essa relação de fila, essa relação de como a torcida trata, porque hoje você vai no Allianz Parque, mesmo com 30 e poucas mil pessoas, não é um clima exatamente como tinha há 10 anos, há 20 anos, e não é só porque virou arena. Eu acho que tem muito dessa questão do momento do time, virou meio que normal você achar que o Palmeiras vai ficar em primeiro toda hora, e não é isso, gente, não é normal. E mais, o Palmeiras nem está jogando essa bola toda, e eu acho que isso até mistura também o sentimento da torcida, porque o Palmeiras não está jogando, e mais uma vez, como a gente está falando aqui, pela sexta ou sétima vez, vai ser o primeiro de grupos, o primeiro na fase geral, tem aí a competição com o River Plate em relação ao saldo de gols, o River pega o Tátira, o Palmeiras pega o San Lorenzo, então eu acho que até que o River tem dois gols atrás, tem uma chance, mas acho que o Palmeiras consegue segurar essa primeira colocação. Mas tirando isso, o Palmeiras está trabalhando e está passando por uma fase que o próprio Abel falou de reformulação e de mudanças, porque são mudanças profundas. O Hendrick não joga mais pelo brasileiro, porque teve a paralisação do brasileirão por duas rodadas, e na próxima, quando voltar, ele está suspenso, e está com esse edema na coxa, então provavelmente contra o Botafogo não joga, ele tem mais um jogo com a camisa do Palmeiras, que é contra o San Lorenzo no dia 30, a despedida. Tirando o Hendrick, que é o grande talento do Palmeiras, depois no meio do ano ainda tem a chegada do Felipe Anderson, a volta do Dudu e do Bruno Rodrigues, então o Abel já fala em reformulação, porque no meio do ano também vai perder, Piqueires, Gustavo Gomes, Richard Hughes, então a gente vai ver um Palmeiras muito diferente, e o Palmeiras, com toda a sua força à disposição, não está jogando o melhor futebol que a gente pode ver. É um futebol que a gente sabe como é, que, putz, no último minuto vai fazer gol, jogando mal consegue vencer mesmo assim, mas que dá para apresentar coisas melhores. Então o Abel já fala em reformulação, já está tentando colocar a torcida mais do lado dele, por saber que tempos difíceis vêm por aí, porque o Palmeiras vai perder seus principais jogadores e vai ter que se readaptar. Eu acho até que nesse momento que a gente viu o Abel colocando quatro atacantes contra o Del Valle, por exemplo, mais do que você pensar em preencher e pressionar a saída de bola do Del Valle, que de fato é uma estratégia que faz diferença, você também tem o Abel preparando, você usou a expressão tapete vermelho, o Tironi, preparando um time que vai ter muita opção do meio para frente a partir de julho, que é Felipe Anderson, Dudu, Flaco Lopes, Estevam, o Estevam, que aliás está cada vez mais à vontade, distribuiu canetas e mais canetas no último jogo, isso mostra como ele está ficando mais tranquilo, mais calmo dentro de campo. Então o Palmeiras vai ter muita opção, o Abel tem que dar um jeito de armar um time para poder encaixar todos os jogadores do meio para frente. Não vai dar para ele colocar três zagueiras, não vai dar para ele ficar dobrando o Marcos Rocha e o Mike de novo, porque você vai olhar para o banco de reservas, vai ter muita gente forte no banco. Então, como a gente tem falado, talvez o time que tem mais opções para o Abel Ferreira, do meio para frente, especialmente, desde que ele chegou ao Palmeiras. Então eu acho que o Abel está preparando essa reformulação, na entrevista coletiva ele já deu essa letra para a torcida ficar do lado dele, e quando a gente vê o movimento dele na montagem do time, ele já está dando dicas de que, olha, vou precisar encaixar o Dudu daqui a pouco, vou ter que encaixar o Felipe Anderson. Aliás, até uma curiosidade de como ele vai colocar o Felipe Anderson, porque na Itália ele tem jogado aberto, caindo para o meio, no Palmeiras ele pode jogar do meio, porque o Veiga não está na sua melhor fase, mas aí o Romulo entra e entra bem. Então eu acho que é bom a gente ficar de olho nos sinais. Nesses três, quatro anos que o Abel tem no Palmeiras, ele sempre dá sinais do que ele está pensando em jogos. Então ele, quando colocou três zagueiros ali contra o Flamengo na final da Libertadores, ele já tinha dado sinais um mês e meio antes. Então é bom a gente ficar atento, porque ele vai dando sinais do que ele vai querer para esse Palmeiras a partir de junho, julho ali, depois da Copa América, que vai ser um Palmeiras muito diferente do que a gente está vendo agora. Muito bem. Trajano, no começo você falou assim, eu quero falar da paralisação. Então, por favor, o jogo futebol brasileiro, o brasileiro está parado. Eu quero falar mais. Já parou. Futebol brasileiro não, campeonato brasileiro. Degrado brasileiro. Já parou tarde. Demoraram a agir. A única coisa que eu quero colocar agora, já discutimos tanto isso durante algumas semanas, é o atraso. Paralisar agora, sabe? O outro foi para a Tailândia, não sei o quê, aí de uma maneira urgente e estriagem, porque conseguiu paralisar duas semanas. Não tem volta. Então, vamos, eu acho que a maioria quis assim. Eu defendi a paralisação, apesar de ter dúvidas, de embaralhar a cabeça, foi uma maneira diferente. Mas é bom lembrar que passa a sensação que o futebol parou total. Não, não parou total. O campeonato brasileiro que vai parar por duas semanas. Tanto que não tem volta. O Zé, nem o feminino parou. Nem o feminino, não é. E tem time gaúcho, não é? Claro, claro. Então, é bom atentar para isso. Tem time gaúcho na Série C e na Série D também. Isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu respeito a decisão da maioria. Acho que a maior parte dos clubes quis parar. Ok, para. Mas eu fico constrangido comigo mesmo de estar com a mesma posição do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. A minha posição é a deles. Não gosto de estar ao lado deles, como o Darcy Ribeiro não gostaria. Mas, como eles perderam, é mais uma derrota. Mas é só uma questão, como eu diria o outro, política, né? Então, nesse aspecto. É isso que eu ia falar. Independentemente de ser a favor, ser contra, ser humanitário, ser não sei o quê, o fundo dessa história tem uma questão política, né? Na jogada. Me parece que, né, Mauro? Independentemente da posição de ser a favor ou ser contra parar, não é isso. Mas essa decisão de parar foi uma decisão que teve um fundo político. Os clubes da Liga Forte se reuniram, se juntaram e falaram, vamos parar, né? Não tem plano nenhum. Esse que eu acho que é o ponto. Não tem nenhum plano. Parou para quê? Por exemplo, se tivessem parado, se continuassem jogando e parassem no começo de junho, dia 4, dia 8, o Grêmio e Inter vão jogar para o Libertadores e Sul-Americano. Então, presumo que, a partir de junho, né, seja possível remanejar jogos ali do Grêmio, do Internacional e do Criciúma, né? Que o Arnaldo até lembrou outro dia. É o time que mais tem jogos atrasados por diferentes motivos. aí faria sentido. Você para, aí realiza naquele período esses jogos atrasados, depois segue o campeonato. Mas não, parou só para acumular mais jogos. E, enfim, eu, sinceramente, e assim, tem tanto cafajeste que deturpa o que eu falo a respeito disso, tanto vagabundo que deturpa o que eu falo, né? Tem que usar essa palavra, né? Que, sinceramente, esse assunto já me encheu o saco, né? Para, joga quando quiser, faz o que vocês quiserem, depois aí embola o campeonato, aí vem alguém falar de isonomia, isonomia numa crise dessa, está preocupado com isonomia de campeonato com a cidade de Bardado, o estado de Bardado. O cara é gaúcho e fala isso. Não, isonomia. Pô, peraí, meu irmão, você está preocupado com essa porcaria de campeonato quando está todo mundo debaixo de lado e as pessoas estão morrendo? Primeiro ele se preocupar com outra coisa, né? Mas não, preocupação é isso. É clubismo, é política, são ligas diferentes aí também, né? A Liga A, a Liga B, a questão humanitária é a menos importante. Eu só vejo por um lado, Mauro, vai parar o movimento de solidariedade que a gente via nos jogos do campeonato brasileiro com o povo gaúcho. Porque não vai ter jogo do campeonato brasileiro. Exato. É uma desmobilização, você não vai ter aquela... Porque não é toda semana que vai acontecer como o Atlético conseguir... Exatamente. Não é toda hora que você faz isso num treino. No jogo, não. No jogo você tem. E o pior, não se surpreendam, isso daqui a alguns dias, a própria mídia, a dita grande imprensa, esquecer que o Rio Grande do Sul está debaixo do dado e falar de uma outra coisa. Porque no Brasil é assim. Acontece uma nova... Olha aqui. ...coisa ruim, negativa e ela suplanta o que ainda está... Lá, cura. Lá, cura. Obrigado.